Você já conhece o Núcleo de Acessibilidade, o NAC? O acesso à educação é um direito de todos, sem discriminação e com igualdade de oportunidades, com participação plena da comunidade acadêmica no ambiente educacional, com adequações metodológicas, materiais pedagógicos, equipamentos e estrutura física. O NAC é composto por representantes da instituição, tendo o intuito de implantar a política de inclusão das pessoas com necessidades educacionais especiais, sensibilizando a comunidade acadêmica sobre a temática, com ações que sejam propícias ao acesso, à permanência e à participação do aluno com necessidades especiais, adaptando suas demandas a um ambiente de qualidade, contribuindo para seu sucesso acadêmico e profissional. Os alunos que apresentarem algum tipo de deficiência como Os alunos que desejarem o acompanhamento do NAC devem procurar a Coordenadoria de Apoio e Suporte ao Aluno, o setor Casa, que fica localizado no térreo do Bloco B. Você também pode entrar em contato pelo e-mail www.nac.unifavip.edu.br E aí Tchau, tchau.